E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vim mostrar pra vocês aqui uma tagelharpa que eu fiz, tá? Faz tempo que eu não venho aqui, né, pessoal? Eu dei desanimado com o YouTube, cara, porque o YouTube é uma ferramenta muito pouco... É bom pra mostrar o som e tal, os instrumentos, mas muito pouco retorno pelo YouTube, né? A gente toma um tempo, você tem que estar dedicando um tempo que nem sempre a gente tem. Então, eu vim mostrar aqui esse instrumento, que é uma tagelharpa em laminado, tá, pessoal? Isso aqui é uma tagelharpa tipo selo, né? Uma tagelharpa selo, ou selo, ou selo-harpa, né? Isso é uma tagelharpa de três cordas. São cordas de crina, de cavalo, né? Eu já mostrei anteriormente aqui esses instrumentos. Esse instrumento que eu gosto muito de fazer. E que com o passar dos anos aí, foi ficando, posso dizer assim, que foram ficando cada dia mais bem construídos, né? Devido à própria experiência com o tipo de instrumento. Você vai adquirindo experiência e vai cada dia melhorando mais os seus instrumentos. Isso é prática, né? É prática em construção, principalmente, e prática em melhorar aquilo que já foi construído, né? Uma questão de exercício mesmo da construção. Isso é uma tagelharpa em laminado. Ela está disponível aí no Mercado Livre, tá? Para quem quiser ir lá dar uma olhada. Ela tem uma escala em cedro, né? Com embuia, né? Colei faixas de embuia em cima aqui, ó. Ficou bem bonito. Então, ela tem uma escala em cedro e embuia. Aqui também é embuia, né? Não sei se estava a perceber aqui, mas aqui também é embuia. Ela tem cravelhas de jacarandá, né? Tem um cordal também em embuia, né? Aqui tem o cordão que prende esse cordal. Ele é um material sintético, tipo de nylon, tá? Aí tem um cavalete em abeto, né? E tem um tampo. O tampo é laminado, laterais, né? A montagem interna são pedacinhos de cedro, de embuia, que eu também uso para montar. Fazer a montagem interna. Eu tenho um outro vídeo, onde eu mostro o som. Tenho dois vídeos, na verdade. Vou depois colar tudo junto e aí coloco no YouTube aí, para vocês poderem ver o som. Eu dei uma brega afinada nela. Está pendurada aqui, está bastante frio. Então, o que acontece com isso? É muito frio, acaba... O instrumento varia muito a afinação, né? Você afina agora, daqui a pouco está desafinado de novo. Essa mudança de temperatura para frio, calor toda hora muda. São Paulo é um lugar meio instável nesse sentido. Então, o instrumento geralmente muda bastante a afinação e a madeira, né? Mexe com a madeira a mudança de temperatura. Eu vou tocar aqui um pouquinho, só vou mostrar o som dela. Está bem afinadinho, está legal. Então, eu vou aproveitar para mostrar o som, mas não vou tocar nada concreto, tá, pessoal? Até mesmo porque eu não sou especialista em tocar esse instrumento. Tocar requer uma parte didática de extenso estudo, onde você tem que se dedicar a isso. E me falta tempo para tocar. Mas é um instrumento incrível que eu tenho praticado até aqui bastante. Principalmente nessa aqui, que já está pronta faz um tempo. E eu estou usando ela aí para tocar. Mas ela está à venda, está pronta entrega no Mercado Livre. Eu tenho outra aqui, ó. Essa aqui é incrível. Essa aqui está ficando pronta. Essa aqui é uma taguelharpa em carvalho, tá, pessoal? Muito legal aí, madeira carvalho, que eu consegui aí. Aqui é uma mora harpa que está sendo construída também. E aqui em cima da minha cabeça aqui tem mais uma taguelharpa. Eu estou construindo também e tem várias taguelharpas que estão saindo aí, né? Tudo de madeira maciça, top mesmo. Esse instrumento aqui, ele é de laminado, mas o que acontece? Eu ainda não tinha uma taguelharpa selo. Mas o instrumento é bem leve, tá, pessoal? Acho que não pesa, olha, 500 gramas. Eu ainda não tinha uma taguelharpa selo em laminado, né? Eu tinha só de madeira maciça, de cedro, tal, envelhecida. Eu queria fazer uma de laminado, mas em madeira natural, que fica muito legal. Eu prefiro madeira natural do que envelhecida, que descaracteriza um pouco o som do instrumento envelhecido. Mas o pessoal gosta bastante de envelhecido, né? Inclusive, o pessoal aí fora, na Europa, usa muito instrumentos, esses taguelharpas, instrumentos nórdicos, assim, eles usam muito na cor escura, né? Envelhecem a madeira para ficar escura, queima a madeira. Eu acho que tudo isso mexe com o som do instrumento. Eu acho que a madeira natural, ela tem tendência a ter um som muito melhor do que o instrumento, com qualquer pigmentação, com qualquer alteração que você for fazer na madeira. Seja queimado, se você queimar, o que vai acontecer? Se eu queimo as beiradas aqui, você acaba fazendo com que o tampo do instrumento e a madeira fique com uma madeira mais dura onde foi queimado do que no lugar onde não foi queimado. Ou seja, isso altera o som do instrumento, de alguma forma, tá? A madeira mais dura, ela tem tendência a ter um som mais agudo, tá bom? E a madeira, ela mais maciça, né? Tipo pinho, algum tipo de pinho, né? Pinho do órigo, um abeto, cera canadense. Essas madeiras, elas têm tendência a ter um som. Você consegue tirar um grave muito legal, aproveitar os médios graves, né? Então você consegue tomar um aproveitamento melhor aí com relação ao som, a qualidade sonora do instrumento. Claro que isso depende de vários fatores também, como montagem interna e saber realmente fazer, saber mexer com a madeira internamente, saber onde coloca todos os calços, todos os... Podemos dizer assim, como no violão é feito um leque harmônico. Qualquer dia eu vou montar um leque harmônico num tampo de violão e vou mostrar pra vocês como que funciona, como que é, tá? Então, também, o som também depende desses fatores e não somente da madeira. Mas, você fazer qualquer alteração no aspecto da madeira, você acaba mexendo também com o som. Então, isso não é legal. Então, o que que acontece? Eu dou preferência pra fazer assim, ó. Tipo, tá esses aí, esse aqui, tudo em madeira natural. Mas, às vezes, o pessoal pede, né? Na grande maioria das vezes, principalmente para as estabilharpas, o pessoal pede que faça com madeira escura, tal, envelhecer. Eu não acho que é uma boa, mas fica bonito. É legal. Eu posso dizer aí que 15% do som é alterado com relação à pigmentação e esses outros detalhes. Se você quer um instrumento com um som realmente perfeito, eu recomendo que seja em madeira natural. Então, pessoal, eu já falei do instrumento. Vocês já conhecem esse instrumento. Quem não conhece, está conhecendo agora. Essa é uma tag-lharpa, tá? Eu já falei muito desse instrumento aqui. Eu já falei de diversos instrumentos. Eu tenho me concentrado bastante nos instrumentos europeus. Eu acho muito legal. É uma coisa que eu queria trabalhar muitos anos e eu consegui chegar a um ponto onde eu consigo estar produzindo diversos instrumentos, né? Não só a tag-lharpa. Então, é um ponto fundamental onde eu queria realmente chegar que é trabalhar com esse tipo de instrumento aqui que pouca gente trabalha e, pô, acho muito legal. Eu faço isso com muito carinho e eu trabalho pelo carinho mesmo. Que rico a gente não fica mais no Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, não. Acho que nunca ninguém ficou rico trabalhando aqui. Mas faz parte. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho do som já que eu já falei tudo sobre o instrumento que eu queria falar, tá? Outra hora eu gravo um vídeo melhor aí e a gente fala mais sobre a cultura e sobre a história desse instrumento bacana. Vou mostrar um pouquinho do som, mas depois eu vou cortar esse vídeo e colocar no canal com outros vídeos eu tocando também. Então, o som do instrumento é esse. E aí Amém. 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 Então é isso aí pessoal, o som do instrumento é esse, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo instrumento. Valeu.